Em um mundo onde a tecnologia impulsiona tudo ao nosso redor, surgimos como agentes de mudança. Nos dedicamos a transformar esse complexo de incertezas com inovação e uma visão otimista. Acreditamos que dá tempo de fazer diferente. Ajudamos a quebrar barreiras para impulsionar nossas comunidades. Conectar as raízes de cada região do Brasil é o movimento que idealizamos e construímos com tecnologia e amor ao conhecimento. Criamos caminhos seguros para o equilíbrio entre a informação, o mercado e as pessoas. Somos pesquisadores ágeis, curiosos, sonhadores e acreditamos no poder das histórias, na construção de soluções de impacto no desenvolvimento das diferentes regiões do mundo. A internet não é um lugar simples, por isso ajudamos a entender esse universo. Queremos eliminar as imperfeições do mercado e moldar um futuro mais conectado para cada pessoa que vive afogada em desinformação, fake news ou pior, vítima de fraude na indústria de mídia. Não importa o lugar do mundo, nossa missão é ajudar os pequenos e os grandes veículos de notícias, onde quer que eles estejam, para criar o maior e mais distribuído ecossistema de inteligência de mídia e conteúdo. O que nos motiva é a busca por transparência e segurança, além da oportunidade de aprender, desconstruir e reconstruir o amanhã. Somos a All Right, uma startup de mídia com tecnologia genuinamente brasileira.